Na Oktoberfest é bom Na Oktoberfest é sempre uma grande animação Com bandinhas típicas e shows de montão Na Oktoberfest convida, venha participar Traga sua turma e venha se encantar Lá, 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 Festejar do começo ao fim, esse é o nosso lema E quando chegar ao fim, não vemos problema Estaremos outra vez aqui, no ano que vem E vamos todos juntos, cantar mais uma vez Na Oktoberfest eu vou, cantar e festejar Na Oktoberfest eu vou, dançar e namorar Na Oktoberfest eu vou, encher o canecão Jogar as mãos pra cima e cantar o refrão La, 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 la